Imagine a seguinte cena, você, perdido em alto mar, aderiva em um bote salva-vidas. O sol castiga, a garganta seca implora por água, e ao seu redor uma imensidão azul se estende até o horizonte. Irônico, não é? Estar cercado por água e morrer de sede. Essa é a cruel realidade de um oceano salgado. Mas pare e reflita por um instante. E se essa vastidão líquida fosse diferente? E se em vez de água salobra que nos repele, os oceanos fossem repletos de água doce e potável? Seria a solução mágica para a sede do mundo, o fim da escassez hídrica? Prepare-se, porque hoje desvendaremos as consequências impensáveis de um mundo com oceanos de água doce. O que parece ser um paraíso, na verdade, esconde um abismo de catástrofes inimagináveis. Em um futuro hipotético, mas cada vez mais próximo, a busca por água potável se torna a obsessão da humanidade. Recursos hídricos se esgotam e a crise se instala. Nesse contexto sombrio, surge uma proposta aparentemente genial. Transformar os oceanos em gigantescas reservas de água doce. A ideia central seria remover o sal da água do mar, utilizando tecnologias avançadas para depositá-lo nas profundezas oceânicas. A princípio, a solução soou como um conto de fadas ecológico, a resposta para todos os nossos problemas de abastecimento. Mas como em muitos contos, a beleza da fachada esconde horrores inimagináveis. A ousadia de alterar a composição fundamental dos oceanos desencadearia uma reação em cadeia de eventos catastróficos para o clima, para a vida marinha e, por fim, para a nossa própria existência. O primeiro e mais devastador impacto de oceanos de água doce seria sentido no clima global. Para entendermos a dimensão da catástrofe, precisamos falar sobre a circulação termohalina, um sistema oceânico vital para regular a temperatura do nosso planeta. Imagine uma gigantesca esteira transportadora de calor que percorre os oceanos. Essa corrente marítima global é movida por diferenças de temperatura, termo e salinidade, halina, da água. E é ela a grande responsável por distribuir o calor solar ao redor do globo, moderando os extremos climáticos. Dados científicos da NASA demonstram que a circulação termohalina é um sistema complexo e delicado, crucial para o equilíbrio climático da Terra. A água quente e salgada dos trópios, menos densa, flui para a superfície em direção aos polos. Essa corrente quente aquece regiões como a Europa Ocidental, tornando o clima europeu muito mais ameno do que seria em latitudes semelhantes. No Atlântico Norte, por exemplo, a corrente do Golfo parte da circulação termohalina, garante que países como o Reino Unido e a Irlanda tenham temperaturas surpreendentemente amenas para a sua latitude. Sem essa corrente, o clima dessas regiões seria comparável ao do Canadá ou da Sibéria, drasticamente frio. Ao alcançar as regiões polares, a água esfria, torna-se mais densa e afunda, retornando para os trópicos em correntes profundas e frias, completando-se. A salinidade é um fator chave nesse processo de afundamento. A água salgada é mais densa que a água doce, o que facilita o movimento descendente das regiões frias. Remover o sal dos oceanos seria como desligar essa esteira. A água doce, menos densa, teria dificuldade em afundar, interrompendo assim a circulação termohalina. As consequências seriam dramáticas. A Europa Ocidental e outras regiões temperadas do Hemisfério Norte enfrentariam um resfriamento abrupto e severo, mergulhando em uma mini-era glacial. Cidades como Londres, Paris e Berlim poderiam experimentar invernos rigorosíssimos e verões frescos, com impactos devastadores na agricultura, no abastecimento de energia e na vida cotidiana. Estudos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, já alertam para o enfraquecimento da circulação termohalina, devido ao aumento do derretimento glacial, o que nos dá uma vislumbre do que os oceanos de água doce poderiam causar. No outro extremo, os trópicos já naturalmente quentes se tornariam verdadeiros infernos. Sem a circulação termohalina para distribuir o calor, as temperaturas equatoriais disparariam, tornando vastas áreas do planeta inabitáveis. O contraste térmico entre os polos gelados e o Equador superaquecido intensificaria drasticamente os eventos climáticos extremos. Com o oceanos mais quentes nos trópicos, teríamos o caldo perfeito para a formação de furacões e tufões de intensidade inédita. Essas temperaturas, alimentadas pelo calor oceânico, se tornariam mais frequentes, mais poderosas e mais destrutivas. Cidades costeiras seriam varridas no mapa, e eventos como o furacão Katrina, que devastou Nova Orleans em 2005, se tornariam comuns, talvez até brandos em comparação com o que viria. Paralelamente, o ciclo da água seria completamente alterado. A água doce congela a 0 graus Celsius, enquanto a água salgada possui um ponto de congelamento mais baixo, em torno de menos 8 graus Celsius. Essa diferença, aparentemente pequena, é crucial para a dinâmica das calotas polares. Em oceanos de água doce, o congelamento nos polos seria muito mais rápido e extenso. Grandes massas de gelo se formariam em velocidade alarmante, refletindo mais luz solar de volta ao espaço e, paradoxalmente, esfriando ainda mais o planeta em um primeiro momento. No entanto, essa era glacial inicial seria apenas o prelúdio para um ciclo climático caótico e imprevisível. O excesso de gelo refletiria tanta radiação solar que poderia desencadear um novo período de resfriamento global, seguido por um reaquecimento ainda mais intenso quando o gelo começasse a derreter novamente, em um ciclo vicioso de extremos climáticos. Regiões tropicais se tornariam pândalos super úmidos, com chuvas torrenciais constantes, enquanto outras áreas enfrentariam secas implacáveis e desertificação. Mas o desastre climático seria apenas uma face da moeda. A transformação dos oceanos em água doce representaria um golpe fatal para a vida marinha. Milhões de espécies, desde os minúsculos plânctons até as gigantescas baleias, evoluíram ao longo de milhões de anos em um ambiente salino. Seus corpos, seus processos fisiológicos, tudo está adaptado à água salgada. A mudança abrupta para a água doce seria um choque biológico sem precedentes. A maioria dos organismos marinhos não conseguiria sobreviver à alteração da salinidade. Peixes, crustáceos, moluscos, algas, todos sucumbiriam em uma extinção em massa de proporções catastróficas. Estudos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, indicam que a biodiversidade marinha já está sob ameaça devido à poluição e à acidificação dos oceanos. Transformá-los em água doce seria o golpe final. E a extinção da vida marinha teria consequências diretas para nós, seres humanos. Os oceanos são responsáveis por gerar entre 50% e 80% do oxigênio que respiramos. Segundo estimativas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, o NOAA, dos Estados Unidos, a maior parte desse oxigênio é produzida por algas marinhas e plantons através da fotossíntese. Com a morte desses organismos, a produção de oxigênio nos oceanos entraria em colapso, reduzindo drasticamente a quantidade disponível na atmosfera. Começaríamos a literalmente sufocar. Além disso, os oceanos desempenham um papel fundamental na absorção de dióxido de carbono, o CO2, o principal gás do efeito estufo. A vida marinha, especialmente o plâncton, absorve grandes quantidades de CO2 da atmosfera. Com a extinção desses organismos, essa capacidade de absorção seria drasticamente reduzida, acelerando o acúmulo de CO2 na atmosfera e intensificando o aquecimento global. O resultado seria um planeta superaquecido, com níveis de oxigênio em declínio e ecossistemas marinhos devastados. Um cenário apocalíptico para a vida na Terra. Se você ainda se pergunta o que aconteceria se os oceanos sempre tivessem sido de água doce, a resposta é ainda mais radical. A vida como conhecemos, incluindo a humana, provavelmente jamais teria surgido. A composição química dos oceanos moldou a evolução da vida na Terra desde suas origens. Um planeta com oceanos de água doce teria seguido um caminho evolutivo completamente diferente, com condições ambientais tão distintas que a emergência da complexidade da vida, em particular da vida humana, seria altamente improvável. Diante desse cenário aterrador, a mensagem é clara. A natureza é um sistema complexo e interconectado, e mexer em um de seus pilares fundamentais, como a salinidade dos oceanos, pode ter consequências inimagináveis e catastróficas. A ideia de transformar os oceanos em água doce, por mais bem intencionada que possa parecer, é um caminho direto para o desastre. Como vimos, o paraíso da água doce oceânica se revelaria um inferno climático e ecológico. Então, da próxima vez que você contemplar a imensidão salgada do mar, lembre-se de sua importância vital para o equilíbrio do planeta e para a nossa própria sobrevivência. E parafraseando nosso náufrago imaginário, podemos concluir, ainda bem que os oceanos são salgados, e que continuem assim. Se essa reflexão tem este gol, deixe seu like para fortalecer o canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos para espalhar essa curiosidade e esse alerta. Inscreva-se para não perder as próximas explorações do Descobrindo o Planeta Curiosidades. Obrigado por assistir e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto